Música Hora de hora da cozinha por aqui, direto da minha cozinha E quando eu coloco esse meu avental aqui do Alfredo Comércio de Carnes É porque vem coisa boa por aí O Comércio de Carnes Alfredo entrega tudo customizado Então a gente pede o tamanho que a gente quer da carne Se a gente quer ela em iscas, o quanto a gente quer cortadinha Que essa carne vem prontinha, embalada a vácuo para ser congelada O Comércio de Carnes Alfredo agora trabalha com o consumidor final E em breve estará abrindo uma loja maravilhosa Para você poder ir até ela e escolher os seus cortes Os melhores cortes você encontra no Comércio de Carnes Alfredo E ninguém fica 60 anos no mercado à toa E hoje eu vou fazer um prato que é muito especial Gente, eu não sou o chefe de cozinha Nem tenho a pretensão de ser Eu pratico a cozinha afetiva O que é a cozinha afetiva? São histórias familiares Daqueles almoços que a gente ficava horas comendo Receitas de família Hoje nós vamos fazer as iscas de filé limão Com espaguete do chefe Caco Ao modo do chefe Caco O chefe Caco é como nós chamamos carinhosamente O meu cunhado, Caco Canabarro Que é um excelente cozinheiro E que faz almoços maravilhosos E essas iscas de filé fazem o maior sucesso E eu vou precisar de carne Filé mignon, não é? De preferência já cortado em iscas Então ele vem já cortadinho em iscas Direto do Alfredo Três folhinhas de manjericão Creme de leite Uma caixinha de creme de leite Molho de tomate Esse aqui que eu coloquei É aquele que a gente compra na latinha E que já vem o tomate pelado, tá? Sal e pimenta para temperar O meu espaguete Esse aqui é o número 3 da Barila Que eu adoro E aqui o grande segredinho Que faz toda a diferença Que é uma colher de sopa de mel, gente E nesse mel aqui Eu vou cobrir ele de aceto balsâmico E vou misturar Então nós vamos começar Refogando esta carne Que eu coloquei Um fio de azeite de oliva A carne eu temperei com sal e pimenta E coloquei o manjericão aqui picadinho Então agora eu vou refogar essa carne Bom, eu já coloquei a água da minha massa Porque é uma receita muito rápida, gente Super fácil E aqui, então, eu estou começando A refogar o meu filé da Casa de Carnes Alfredo Gente, vocês não sabem o que é a facilidade Da Casa de Carnes Alfredo Porque ao invés de a gente entrar numa fila de açougue Ou no supermercado Tu não te preocupa com nada Tu só entra no site deles Ou no Insta Pede por esse número que está aqui no WhatsApp Que eles entregam em casa Agora ela está no ponto Para eu colocar o molho de tomate Bom, feito isso Colocado o creme de leite e o molho de tomate Eu espero cinco minutinhos ele refogar Para colocar o meu mel Como é que eu faço essa misturinha, ó, gente? Eu coloquei aqui uma colher de sopa de mel, tá? E eu vou colocar o aceto balsâmico até cobrir o mel E agora eu vou misturar O mel e o aceto balsâmico, tá? Passados cinco minutos, ó Então eu vou colocar Misturar o meu mel Com o aceto balsâmico Deixa eu refogar E agora eu vou colocar minha massa Bom, gente Aqui está o prato pronto Espaguete com miscas de filé A moda do chefe caco E como eu falei no início A nossa pretensão Não é ser um chefe É trazer histórias de família Aqui para a Hora da Cozinha Semana que vem tem mais Até lá Bum, 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 bum Bom, bom, bom.